Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura Dura caminhada pela estrada escura Drão, não pense na separação Não despedaça o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura Cama de tatame pela vida fora Um, dois, três, parabéns pra você Essa carta que virá, que nós temos que irá Que nós temos que irá Parabéns pra você Essa carta que virá, que nós temos que irá Que nós temos que irá É, 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 é Obrigado.